Música Isso aí não tá acontecendo não Isso aí de ateísmo é só modinha Os cristãos nunca tiveram tão fortes Nunca houveram tantos cristãos no mundo quanto hoje Bando de ateu filho da puta Começa a falar de coisa importante Deixa a gente em paz Seus desgraçados Não tá vendo aí não? Restart, terremoto, corrupção Vocês ficam falando da gente Só querem aparecer mesmo seus desgraçados Nossa se eu te encontrar na rua Olha cara, essa coisa de perseguir os outros É coisa de bárbaro A gente já parou de perseguir os outros Desde a idade média Por que que vocês ficam falando da gente? A gente não fala mal de vocês Vamos fazer assim Vocês deixam a gente em paz A gente deixa você em paz E tá tudo certo Não é uma boa ideia? Hã? O que que eles ficam falando Bom da gente? Não é um ladinho da gente Tadinho Não é um ladinho da gente Eu até entendo que a bíblia esteja cheia de incoerências lógicas E por causa disso As pessoas não acreditam mais nela Mas o que importa É que na hora que eu morrer Deus não vai tá nem aí pra coerência E lógica E eu vou para o céu Ai, tudo vai acabar bem Não é um ladinho da gente 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 Não é um ladinho da gente